No dia 6 de maio, o PDT, maior partido de Novo Hamburgo em número de filiadas, realizou sua convenção municipal que elegeu o ex-verador Antônio Lucas para comandar o partido, derrotando também ex-verador Gilson Toyn, que buscava a liderança da sigla e contava com o apoio dos dois atuais veradores PDTistas e da ex-vice-prefeita Lorena Mayer. Foram 777 votos para Antônio Lucas e seu vice, Marcos Ratzenberger, contra 659 da chapa de situação, liderada por Gilson Toyn. Embora a avaliação do então presidente Ricardo Ritter, o ICA, de que o pleito foi democrático e transparente, diversos boatos surgiram sobre questionamentos para a vitória de Antônio Lucas, que em participação no programa Conexão Política, afirma que o PDT terá candidatura própria para a prefeitura hamburguense em 2020. Olá, amigos da Vale TV! Estamos iniciando mais uma edição do programa Conexão Política aqui no canal 14 da NET. para falar dessa vez sobre a eleição do PDT que aconteceu recentemente aqui em Novo Hamburgo, o maior partido da cidade em número de filiados, e que elegeu o presidente Antônio Lucas, ex-verador, e o vice-presidente Marcos Ratzenberger para presidir o partido aqui no município. Lembrando que é possível acompanhar a programação da Vale TV através do aplicativo para o aparelho Android ou através do site valetvplay.com. Lucas, muito obrigado pela vez de vocês. Marcos? Obrigado, Guilherme. É uma satisfação participar aqui do teu programa, juntamente com o nosso vice-presidente, o Marquinhos. Certamente o PDT está em boas mãos, minha e do Marquinhos. Como é que foi essa eleição aí realizada recentemente, muito conturbada em algumas partes que ainda tem notícias disso, mas na hora foi no voto, né? Isso. Eu acho que a polêmica maior, ela sempre se dá antes de uma eleição. E a gente, como é veterano em matéria de eleição, e cada uma a gente tem uma estratégia de trabalho, e não foi diferente essa eleição aqui do PDT. Eu, como tenho meu passado como já prefeito interino da cidade, vereador mais votado, quatro mandatos de vereadores, quatro vezes presidente da Câmara, fato inédito, suplente de deputado federal, duas vezes presidente do PDT, e agora a terceira vez. O como aconteceu? Foi uma campanha, para mim, uma das mais importantes, sendo que o cargo não tem comparação aos demais cargos citados, mas é um cargo também muito importante, é uma eleição onde a gente colocou em teste o nosso nome, a nossa credibilidade, juntamente com pessoas que a gente deve a essa vitória, porque foram parceiros, foram amigos, trabalhando ali, uma eleição totalmente desigual. Eram as pessoas que se achavam donos do partido, lideranças que a gente já sabe que foi vice-prefeita, Lorena Maier, o Gilson já foi vereador, já foi candidato a vice-prefeito, o candidato a deputado, o Ricardo Ritter foi vereador, foi presidente do partido atualmente, e os dois vereadores, além de outras pessoas, que, na verdade, nós éramos os excluídos da chapa deles, porque não fomos convidados nem para participar. A gente montou essa chapa para concorrer, eu tive o apoio depois do Marquinhos, que era a terceira via, e certamente foi fundamental o apoio dele, foi fundamental o apoio dele, foi fundamental o apoio do Joel Saraújo, vice-presidente, foi fundamental o apoio do Rafael, que é o primeiro suplente, também que fez 2.600 votos, e fundamental a participação de cada pessoa que nos ajudou indo votar, levando as pessoas até o local de votação, porque é uma votação onde apenas filiado pode votar, e se não estiver constando na lista lá do cartório eleitoral, não tem validade o voto. Nós temos um partido que tem um número bastante grande de filiados, onde a gente vai buscar manter esse contato agora com todos os filiados, porque nós temos um objetivo, o objetivo é ter candidatura própria em 2020. para a Prefeitura de Novo Hamburgo. No momento atual, a gente quer buscar a identidade do partido, a identidade do partido, porque a gente tem dois vereadores na Câmara, a imprensa noticia como o PDT é base do governo, os vereadores têm cargos na Prefeitura, e o partido não tem conhecimento, e dentro do partido nunca foi discutido essa situação. O mínimo que vai acontecer é a gente já procurou os vereadores, já temos uma reunião marcada, para a gente pegar e saber qual o posicionamento deles e o interesse deles que vai ser fundamental para o partido. Nós vamos ter um ótimo relacionamento com os vereadores, eu já fui vereador, sei como é o papel do vereador, mas eles também têm um compromisso, eles têm um partido político, eles têm os outros candidatos que ajudaram a eleger eles, então a gente vai ter que trabalhar em conjunto. Esse é o objetivo meu, do Marquinhos, do Joelso, da nova executiva, do diretório, e de todas aquelas pessoas que votaram, porque acreditam que a gente possa fazer um trabalho nesse sentido, também buscando a união e o crescimento do partido. Então a gente não é marinheiro de primeira viagem, a gente sabe conduzir democraticamente, dando espaço que tem que ser dado a cada um, mas esse espaço é limitado, porque o interesse maior é ter um partido forte, um partido que volte a administrar a cidade de Novo Hamburgo. Sim. Marcos, tu era candidato antes de apoiar, de entrar na chapa com o Lucas. Como é que foi essa decisão de compor junto? Bem, assim, o que nós fizemos um projeto é de defender, na verdade, a questão política partidária e a questão das necessidades da nossa comunidade, da nossa cidade em um todo. Da maneira que foi visto, eu como integrante também da executiva anterior, porque eu estava como segundo secretário, fazendo parte da chapa do ICA, então, as questões que eu colocava, de certa forma, eu era meio que bloqueado, eles não davam atenção para mim. Até mesmo nas reuniões do diretório, quase que o presidente não colocava, não dava oportunidade para mim poder esplanar aquelas minhas reivindicações, porque parecia, sim, que eu estava contra as questões deles, porque os interesses que eu vi não eram objetivamente direcionados àquelas necessidades que eu vejo como político. Então, nesse momento, eu comecei a criar um trabalho visitando filiados, me colocando como uma alternativa para tentar resgatar a história do PDT, uma vez que nós somos um partido que tem lutado muito pela educação, e nós temos visto, sim, que as nossas reuniões, muitas vezes, elas não eram para discutir as questões de necessidade, muitas vezes eram de interesses dos presidenciáveis. E nós tivemos, assim, com todo respeito aos que concorreram à vereadora, mas foi uma nominata muito fraca, porque não foi trabalhado devidamente o candidato para que ele pudesse estar diante da comunidade, buscando o voto que fortalece não só a sua candidatura, mas em si um contexto geral, porque desde, eram 21 candidatos, mas o 21º, ele vem a somar para que o mais votado possa ter a garantia de ser o empossado, né? Então, assim, com esses desconfortos, eu me coloquei, me manifestei contrário a essas ideias. E aí, então, eu lancei a terceira via, foi muito bem aceitada, né? As pessoas compreenderam, de certa forma. Mas aí, também, analisando a questão e buscando dentro dessas pessoas que têm um respeito e um carinho pelo PDT, a forma que o Antônio Lucas já havia demonstrado. Uma vez que quatro vezes vereador, estando ele sempre defendendo e buscando alternativas para o partido, nós entendemos que o momento era de se conciliar, até porque a estrutura que apresentava a Chapa 1 era muito forte, com dois ex, uma ex-vice-prefeita, também já foi deputada, candidata a deputada, junto com o Gilson, os dois já disputaram eleições a deputada estadual, tinha os vereadores eleitos no momento, o Mário e o Felipe, e também vários ex, né? Juarez Kaiser, que já foi vereador, Theo Reicher, Ricardo Ritter, entre outros nomes também. E a própria nominata de ex-vereadores que concorreram agora, né? Fortaleceu essa candidatura, essa chapa do Gilson. E também, digamos assim, o poder, digamos, econômico, totalmente desfavorável, né? Porque a gente tem um respeito pelo nosso, principalmente, agradecer aos eleitores, porque, assim, no dia do pleito, as pessoas foram de bicicleta, foram de metrô, enquanto a Chapa 1 tinha van, micro-ônibus, largando o pessoal na porta da sede. E, assim, eu acho que aquilo ali, mostrando para todos o nosso trabalho, conciliando a minha vontade, e o trabalho e o respeito que o Lucas tem pelo partido, de fazer pelo um todo, porque o Lucas, quando estava como presidente da Câmara e presidente do partido, e nós éramos coligações ao governo, muitas pessoas estavam sendo direcionadas e, com o seu potencial, estavam sendo beneficiadas dentro do projeto. E, a partir do momento em que passou-se a eleição de 2017, 2016 para 2017, parece, como o Lucas disse, sim, talvez o poder não era mais visto como uma alternativa. Mas aí a gente mostra que o poder não está no mandato, está no caráter da pessoa, está no trabalho que ela tem emprestado. E a comunidade do Kefas, a comunidade da Vila Cref, da Rondônia, se juntaram junto com os representantes, o Lucas, eu e o Joélcio, entenderam dessa forma, que o mais viável é buscar e a representatividade de quem tem trabalhado pela comunidade. A gente participa de eventos, a gente vai buscando dentro da sociedade aquilo que mais é frágil. E esse trabalho não era feito pela outra chapa, ele era um trabalho mais direcionado pela questão, digamos, de potencial. E, muitas vezes, as pessoas entendem que é importante, mas hoje o mais importante é que tu possa estender a mão e mostrar o quanto tu te preocupa com o bem-estar, não teu, mas de toda a comunidade. E isso fortaleceu. Fortaleceu para que nós entendêssemos, até porque, assim, ressaltando a todos, porque a gente sempre lutou por uma chapa única. Sempre. Eu fui defensor disso, o Lucas também, mas não foi assim. Não teve consenso? Não, não teve, porque, assim, de certa forma, houve esse consenso de chapa única, mas, como mesmo o Lucas havia dito já... Com eles definindo a executiva. Eles definindo a executiva e nós sendo figurantes, apenas como, talvez, convidados a participar do diretório. Mas a gente tem as nossas convicções, a gente tem os nossos trabalhos e tem as pessoas que nos dão respaldo para isso. E isso, então, fez com que nós nos fortalecessem. Eu dizia mesmo, no dia da eleição, que aquele dia, para mim, eu estaria vivendo ele como se fosse o último dia da minha vida. Porque, de certa forma, a gente tem que ter objetividade, tem que ter lealdade e muito mais. A gente tem que crer que aquilo que a gente está fazendo vai nos trazer um resultado. E quando tu faz isso com carinho, quando tu faz isso com amor, quando tu faz isso com coração, é o resultado que nos deu. A vitória foi surpreendente, né? Sim. Uma vez que, para poder escrever a chapa, a gente tinha que ter 5% no mínimo. E esses 5% no mínimo eram 461 filiados. A nossa chapa apresentou 521 assinantes. E a chapa 1 apresentou 860. E, na verdade, no dia do pleito, o resultado foi o quê? Nós conquistamos 777 votos, conquistamos 250 a mais do apresentado, pelo mínimo, para indicar a chapa. E a chapa 1 conquistou 200 a menos. Então, quer dizer que nem as pessoas que assinaram a aprovação da chapa foram votar ou necessariamente votaram neles. A gente tem o conhecimento de muitas pessoas que assinaram que estariam apoiando a eles. Votaram em nós por quê? Porque também viram dessa forma que deveria de estar o Muda PDT, que era o slogan da nossa chapa, e ela veio realmente no momento certo. Muda PDT. Nós precisamos mudar e mudar no todo. Até porque quem vai sair beneficiado com isso é a comunidade. Nós vamos trabalhar em prol das necessidades, criando também segmentos e diretorias que vêm contemplar todas as partes. Resgatar, como o Lucas disse, aquele nosso filhado já da antiga, que muitas vezes foi esquecido, porque claro que a gente tem que renovar. A juventude é importante para o trabalho, mas nós temos que entender que a sabedoria, a experiência técnica, ela faz com que isso nos dê um aprendizado. Nós temos aí o seu Neiri, que é um senhor, um militante muito importante, já é um dos mais antigos filhados do PDT, e a convicção dele é de que se trabalhe por um partido forte e unido. E isso nos trouxe realmente a questão que nós precisávamos. Conseguimos unir, conseguimos vender e receber do eleitor aquilo que nós precisávamos, que era o voto, e foi entendido dessa forma, e com certeza, não desmerecendo nenhum deles, mas com toda essa nominata forte que eles tinham. Eu já concorri a vereador em 2004, mas atualmente o cenário era do Joelson, que é suplente vereador, o Lucas, suplente deputado, já esteve como nosso prefeito. Então, isso assim, eram questões mínimas diante do potencial deles, e a gente conseguiu superar mostrando que o trabalho realmente é aquilo que prevalece e é o que nos deu a honra e o mérito dessa vitória. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Conexão Política. E aí